Então é assim que a gente faz essa análise da escolha do chá. Eu tô usando o chá de camomila desde outubro, junto, passando a babosa nas patas, sem sucesso até agora. Por que de cara eu quis começar com algo que não trouxe resultados pra ela? Pô, daí tu devia começar com algo que tá dando resultado, né? Não, porque isso é o mais importante de tudo, tu tô. Presta atenção nisso. Quando a gente tá utilizando uma terapia natural, seja nutracêutico, seja fitoterápica, a gente tem que prestar atenção que o nosso animal, ele não é igual ao animal da vizinha. Ele não é igual ao animal da coleguinha. Então nem sempre o que funciona pra um vai funcionar pro outro. E às vezes, mesmo que tá funcionando, né? Ela tá usando desde outubro, de repente lá em outubro tava funcionando. Tava funcionando e parou de funcionar, isso também quer dizer que teu animal, ele é o único e que ele precisa de uma atenção individual. Então você tem que prestar atenção que naquele outubro tava funcionando porque ele tava com um processo provavelmente inflamatório, porque a camomila é anti-inflamatória. Mas que talvez agora em novembro, ele não esteja mais inflamado. Ele esteja precisando de uma hidratação, por exemplo. Que a babosa que ela tá utilizando aqui não é suficiente. Portanto, essa análise, ela precisa ser individual. Então de cara eu trouxe essa pergunta porque você precisa prestar atenção nisso. O seu filho, ele não é igual o filho do vizinho, o filho do Beltrano, o filho do Ciclano e etc. Não, ele é o único. Então você tem que analisar a situação dele de forma individual. E o animal alérgico, ele não vai utilizar uma única coisa o resto da vida. Ele não vai usar só a camomila o resto da vida. Ele vai utilizar várias ervas ao longo da vida. Por quê? Porque ele vai estar em várias etapas na vida dele. A grande sacada é conversar com a pele. Se você ainda não tá sabendo como conversar com a pele, é aí o primeiro ponto que você tem que começar a ajustar. Tem muita coisa no meu canal no YouTube pra você ver com relação a isso. Tá? Então, se não tá funcionando, provavelmente ou tem que ajustar ou a gente tem um animal que não funcionou com aquela erva ali. Tá? Não podemos insistir quando algo não vai bem. Outra doutora. Hortelã, alecrim ou camomila? Quando tá coçando muito ou misturar? Então ela jogou três ervas aqui. Doutor, fica claro pra você. Quando a gente tá escolhendo uma erva, a gente precisa pensar na função desta erva. Pra que que serve a hortelã? Pra que que serve o alecrim? Pra que que serve a camomila? Eles têm funções anti-inflamatórias? Tem. Mas ainda hoje eu tava falando com uma aluna minha que tava encasquetada com a hortelã. A hortelã, ela tem uma função anti-inflamatória, mas ela tem uma função extra. Ela tem outras funções. Ela tem uma função depurativa. Então, quando a gente tem uma função depurativa, a gente tem uma erva que além dela desinflamar, ela também vai retirar tecido morto. E se o animal tá com uma pele bem fininha? A pele tá tão machucada, debilitada, de tanta clorexidina, de tanto cetoconazol, que a pele dele afinou que só. E aí você pega e utiliza um anti-inflamatório depurativo. Aí não faz sentido. Por quê? Se já tá fina, a gente já coloca uma coisa que vai ficar mais fina ainda, pode irritar. Pode ser que não irrite, mas pode irritar. É provável que irrite. Então, compreender a função da erva é fundamental pra gente começar o teste. Existe uma fórmula do controle que eu ensino dentro do Programa de Treinamento Viva Bem Pede. Essa fórmula, ela existe pra que não haja essas dúvidas com relação aos tutores. Outra situação. Pode misturar? Ela perguntou. Não pode misturar, a menos que você tenha feito o teste individual. Claro que pode misturar em algum momento, mas você tem que fazer o teste individual primeiro. Por quê, Thaís? Porque você precisa ter clareza, tuto, de que essa erva tá funcionando aqui, foi essa erva que funcionou aqui. Eu apliquei a camomila e a camomila tá dando resultado. Beleza, eu já sei que a camomila vai bem. Aí eu tô aplicando agora a hortelã. A hortelã foi bem. Opa! E posso misturar, então, a hortelã com a camomila. Beleza! Eu posso misturar... Então, o alecrim deu certo? Deu certo. Então, eu posso misturar os três? Pode. Mas primeiro você vai misturar a camomila com a hortelã. E avalia. Deu certo? Aí você vai colocar o alecrim. É tudo bem devagarinho. Bem na maciota, tuto. Sabe por quê? Porque você é o responsável dentro da tua casa. O método que eu ensino é pra você se virar. E se der algum BO, né? Como eu falo, os BOs. Você não vai saber quem que foi o problema. Tá tudo misturado. Quem que foi que deu a reação? Será que todos os chás do mundo não prestam? Não é bem assim, né? Então, a gente tem que ficar atenta a essa situação, tá? Dá pra misturar? Dá. Mas tem que fazer teste individualizado. A hortelã, o alecrim ou a camomila pra quando tá coçando, as três são boas. Mas elas não são específicas pra coceira. Elas são ervas com funções anti-inflamatórias. Quer uma coisa pra coceira? Babosa. É anti-alérgica. Quer outra coisa pra coceira? Calêndula. É anti-alérgica. Fica ligada na função do chá. Todos os chás, posso usar na espuma do shampoo no final do enxague e posso deixar na pele? Todos os chás. Perguntou pra qualquer erva? Não. Mais uma vez, temos que prestar atenção na função desta erva. Existem algumas ervas, principalmente as que têm características antissépticas, que elas têm algumas restriçõezinhas. E uma das que tem uma restriçãozinha enjoadinha é a arueira, por exemplo. Um chá de arueira numa pele deixado a seco ali, no enxágua de banho, você acaba trazendo um processo de escurecimento à pele e pra alguns animais pode ser irritante. Então, isso não é regra, mas isso já aconteceu. Lembra que eu tenho muitos estudos de caso, então isso são baseados nos meus estudos de caso. Vão surgir várias situações que vão te falar, ah não, pro meu funcionar, pro meu deu certo, ah porque eu lia não sei aonde. Então, são 1.073 estudos de casos onde eu consigo te dizer com segurança que a arueira é uma que pode ter atenção. Então, não são todas as ervas que dá pra gente deixar no banho de... Depois que faz o banho de enxágua, né? Terminou, tirou o shampoo, aí eu joguei o chá e seco o meu animal. Isso que é o banho de enxágua. Eu fiz isso, eu posso deixar algumas delas. Dê preferência pras que são anti-inflamatórias, ou as que têm característica hidratante, tipo a cavalinha. Tá bom? Mas não são todas que ficam na pele, não. Como fazer a diluição do chá para dar aos fetes? Bom, acredito que seja oral aqui. A gente precisa diluir o chá. Na hora de preparar o chá, o chá geralmente vai ficar ou verdão, ou amarronzadão, ou amarelão, ou alaranjadão, ou vermelhão. Dependendo da erva que você for utilizar, eles vão ficar âm. Então, quando a gente vai oferecer para o nosso animal, principalmente se é a primeira vez que você está oferecendo, você tem que começar com menos. Menos é mais. Se você começa com uma concentração muito alta, pode dar um piriri. Sabe o piriri? Pode dar uma diarreia, pode dar um vômito, pode dar alguma coisa. Eu não sei se vai dar no teu animal. Não são todos que dão. Tem um animal que toma boldo puro e ama. Mas não são todos. Então, a gente tem que trabalhar muito com essa questão do cuidado, tá? Com a antecipação de uma possibilidade de um probleminha aí, de um B.O. que pode acontecer. Então, quando você for oferecer o chá, ele vai vir concentrado. Pode guardar ele na geladeirinha ali. Na hora que a gente for oferecer para o nosso animal, nós diluímos ele em água gelada, não quente. Não ofereça comida nem bebida quente para o seu animal. E dilua ele em uma quantidade até que ele fique, na cor dele, bem clarinha. É amarelinho, vermelhinho, alaranjadinho, verdinho, bem clarinha. E com o tempo, ao passar das semanas, você pode tentar aumentar um pouquinho a concentração. Mas assim, pouca coisa. Não vai de uma vez, porque você pode ter o tal do piriri, tá bom? Outra questão. Saber qual aplicar, por exemplo, numa pele vermelha ou com lesão ou com bolinha. Então, aqui essa tutora tá falando que provavelmente o animal dela tá em crise. E a gente tem uma fase de inflamação, por quê? Porque a pele tá vermelha. São os cinco sinais cardinais da inflamação. Quem é aluno meu que tá aqui já sabe. Tem lesão. A pele abriu, a pele rompeu. Se a pele rompeu, quem é que vem quando rompe? Infecção. Tá rompida há muito tempo? Será que ela tem alguma crostinha, alguma área de sanguinolenta, alguma coisa assim? Você sabe quando tá infeccionado, gente. Uma perebinha ali, quando tá infeccionado, a gente sabe. Então, se tem lesão, a gente vai ter que utilizar o quê? Antisséptico. Então, mais uma função. Ou com bolinhas. As bolinhas, tutores, é o seguinte. São as piodermites. Olha o nome bonito. Piodermite. As piodermites são inflamações ou infecções do folículo do pelo. Tá? Ele vem lá de baixo. Então, geralmente, isso aí é uma fase de inflamatória, a infecciosa. Porém, ela começa. Sabe por quê? Porque a pele tá desidratada. Então, veja só. Na pergunta dessa doutora, eu consigo ver que na lesão que ela tem ali apresentada, ela tem três fases da pele. Ela tem desidratação, ela tem inflamação e ela tem infecção. Então, como eu vou escolher se eu tenho as três fases? Eu vou atrás das ervas que tenham essas funções. Ou atrás dos produtos que tenham essas funções. Mas te garanto, começa pelos matinhos, que é bem mais barato do que a gente fazer teste com produto comprado. Tá? Então, é assim que a gente faz essa análise da escolha do chá. Que chá é interessante misturar com outro para pele vermelha e casquinhas? Ou melhor, algum puro? Duas questões que a gente já falou. Vamos revisar. Misturar chá só quando a gente tiver certeza que aquele chá individual funcionou na pele do meu animal. Nunca misturo se eu não fizer teste prévio. Segunda questão, ela falou de vermelho e casquinhas. Bora lá de novo para a inspeção. Vermelho, inflamação. Casquinha, é caspa, gente. Quem tem caspa? Quem já teve caspa? Não sei, né? Mas você conhece pelo menos alguém que tenha. A descamação é a tal da ceborreia. Ceborreia seca é aquela casquinha que solta. Ceborreia oleosa é aquela casquinha que gruda. Ceborreia mista tem as duas coisas. Então, se o animal está numa fase inflamatória e a gente tem casquinhas, a pele do nosso animal está inflamada a tal ponto de começar a perder a propriedade de fixar a barreira cutânea. E ela começa a descamar, descamar, descamar. Então, aqui, Tuto, você vai precisar de duas coisas. De um chá que seja anti-flamatório, tipo camomila, calêndula, alecrim, tomilho, dentre muitas outras. E algo hidratante. O chá mais hidratante que eu conheço hoje, Tuto, é a cavalinha. Ela tem propriedades que estimulam elastina, que estimulam colágeno. Então, ela é fantástica. Outro chá muito legal é o jucá. Porém, o jucá é bem marronzão. E ele normalmente mancha, pigmenta, pelo e pé. Então, acaba ferindo um pouco a estética do animal, né? Que é uma coisa que a gente não quer ver. Então, ele é mais legal para áreas de lesões pequenininhas. Mas dá para utilizar essas duas questões. Um chá que seja anti-flamatório, faz o teste diário ali. Um chá que seja hidratante, faz o teste diário ali. Agora, quando tem casquinhas, particularmente, eu não gosto de utilizar apenas chás. Mas isso é assunto para um outro momento, tá?